Dedo no cu Tem a voz dos carnavais Quando eles se encontram Fazem o povo suspirar É uma dupla sertaneja Que acabou de chegar Dedo no cu e gritaria 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 Quando eles se encontram Fazem o povo suspirar É uma dupla sertaneja Que acabou de chegar Dedo no cu e gritaria 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 Dedo no cu é o seu nome Canta no canavial Gritaria é um assombro Tem a voz dos carnavais Quando eles se encontram Fazem o povo suspirar É uma dupla sertaneja Que acabou de chegar Tem tudo cu e gritaria Tem tudo cu e gritaria Tem tudo cu e gritaria Quando eles se encontram Fazem o povo suspirar É uma dupla sertaneja Que acabou de chegar Tem tudo cu e gritaria 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto